É que há um renovo pra cada dia Uma misericórdia a cada mãe Que me encontra e me abraça O segredo de eu não parar é a Tua graça E é por isso que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior esteja a se desgastar Em meu interior estou sendo renovado Dia após dia, dia após dia É que há um renovo pra cada dia Uma misericórdia a cada mãe Que me encontra e me abraça O segredo de eu não parar é a Tua graça E é por isso que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior esteja a se desgastar Em meu interior estou sendo renovado